Em Itaú de Minas, um produtor rural passou por momentos de terror durante um assalto. O crime ocorreu numa propriedade rural localizada às margens da rodovia MG 050, próxima divisa dos municípios de Passos e Itaú de Minas. A vítima disse à polícia que por volta das 10 horas da noite de ontem, ouviu alguém chamar na porteira e, acreditando ser o irmão dele, abriu a porteira e acabou rendido por quatro bandidos. Os ladrões imobilizaram a vítima com abraçadeiras e a deixaram no local fechado. Enquanto isso, os criminosos foram para o curral da propriedade e pegaram um caminhão. Durante a madrugada, eles embarcaram todo o gado da propriedade, incluindo 20 vacas leiteiras, fugindo pela rodovia MG 050 em direção a Itaú de Minas. A vítima conseguiu se soltar apenas no final da madrugada, quando caminhou até uma propriedade vizinha em busca de ajuda e acionou a polícia militar. Até o momento, ninguém foi preso.